M.C. Lucy, pede em mim, isso é inovação, bebê Tô querendo fazer um vulgo-vulgo na onda crazy com vocês Sem compromisso, fora da lei Fico de quatro e tu bota tudo em ai ai Brota, bebê, vamo fuder Fala no meu ouvidim e fode mais Brota, bebê, vamo fuder Tô loquinha pra fazer, fazer um I love you Gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir, você tá com o bumbum Gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir Vamo fuder, gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir Vou sentar com o bumbum, gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir Vamo fuder, vamo fuder, gostosinho, vamo fuder Brota, bebê, vamo fuder Tô querendo fazer um vulgo-vulgo na onda crazy com vocês Sem compromisso, fora da lei Fico de quatro e tu bota tudo em ai ai Brota, bebê, vamo fuder Fala no meu ouvidim e fode mais Brota, bebê, vamo fuder Tô loquinha pra te ter, fazer um I love you Gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir, você tá com o bumbum Gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir, vamo fuder Gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir, você tá com o bumbum Gostosinho, hoje eu quero beber Te sentir, vamo fuder Vamo fuder, vamo fuder Gostosinho, vamo fuder Gostosinho, hoje eu quero beber Brota, bebê, vamo fuder Brota, bebê, vamo fuder Gostosinho, hoje eu quero beber Gostosinho, hoje eu quero beber Brota, bebê, vamo fuder Tô loquinha pra fazer, fazer um I love you Gostosinho, hoje eu quero beber Tô loquinha pra dar Tô loquinha pra ter, descender Gostosinho, hoje eu quero beber Gostosinho, hoje eu quero